Bota o braço magra ali, o que você perdeu! Agora é minha vez, vinha de doido! Eu imagino o quê? A gente tá brincando de chulê pra brincadeira de um, minha tatá! Eu não brinca não, então vale a brincadeira de estátua, vai? Brincadeira de criança! Não, xojotada, é assim, eu vou cantar uma música. Quando eu falar estátua, não pode se mexer. E se se mexer, vai acontecer o quê? Vai levar um tiro, seu otário! Eita, eu gostei dessa, bate aqui! Valendo, valendo! A gente vai pra lá, vai, 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 vai! Canta logo, canta! Vem, Deus, quem é do que? Racionais, é racional, eu conheço! O que é que é essa? Está tomando? Merda, velho! Quem cagou aí? Parece que tu mostrou pra jurubu! Toma, otário! Ô, Kaique, passa pra ficar! Ô, Kaique, deixa eu ficar! Puxa! Mais um idiota! Eu acho que esse jogo eu vou ganhar! Saraiva, pivete! Tá calou da miséria, vamos tomar uma cerveja! Tá calou pra porra, vou tomar duas! Bora, 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 tá com a boca! Eita, Tianglo, esse aí caiu na laranjada, bua! Toma! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5, 4, 3, 2, 1... Eu quero ver alguém ser melhor do que eu na agulha! Ô, olha aí! Ô, bimbo, bimbo, bimbo! Tá de burro, bimbo! Bora jogar agulha! Não, não, não vamos não, não vamos não, bimbo! Por quê? Porque seu amigo só tem duas agulhas pra aqui, bimbo! Eu não vou jogar com você! Não, não, você vai sim! Vem cá, vem cá! Mas antes de jogar comigo, vamos fazer uma portinha aí, você! Como é que vai ser isso? É simples, você vai me fazer uma pergunta, tá bom? Se eu errar a sua pergunta, eu te dou uma gude! Tudo bem, mano! Aí depois eu faço a pergunta pra você! Sim! E se você errar, você me dá 10 gude, topa! Bora, eu vou ganhar logo essa! Bora, bora, bora! Primeiro me pergunte você, vai! Então, eu vou perguntar! O que é o que é? Foi feita pra andar? Anda, sim! Mas não anda! Você é fácil, seu otário! Sim! O que foi feito pra andar e não anda é uma bicicleta! Você não consegue! Seu homem estalhado! Que burro é a rua! Você perdeu! Me dá a minha gude! Me dá a minha gude! Dá errado isso aí! Perdeu, viu? Vou embora! Você não vai embora não! Vem cá, que ainda falta a minha pergunta, seu otário! Preste bem atenção na dinâmica! O que é o que? Tem 10 arsas, voa de noite e acorda de dia, dorme até 10 horas da manhã, tem 16 árvores, mora no zoológico e a vez dorme na rua! Diga aí pra mim, vá! Diga aí! Eu não sei não! Perdeu, seu otário! Bota as 10 gude aqui, minhas 10 gude! Mas Bela ainda vem cá! O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? Não sei! Eita poxa, não deu nem tempo pra dar gude a ele, melhor ainda! Eu sou o melhor na gude da região, pelos poderes da calambola! E receba espeto de carne de sertão! A minha toda na sua mão! Ai, eu tenho respeito pra onde ela murre você! Vou brincadeira! Bora jogar gude, pivete! Oxe, agora, bora! Mas entenda só aqui, ó! Eu só tenho uma gude! Oxe, não tem nada não, seu otário! Você é pão! Peraí gente, aprenda que eu vou primeiro! Eu vou jogar a minha de osso aqui, que ninguém nunca acerta na minha de osso! Se ferrou! Jogue! Jogue! Que descaída de grama é essa, né? Não descai danada, meu irmão! É porque minha colônia é torta! Você tá me roubando, viu? Tome aqui, ó! Uma gude paga! Eu vou de novo que agora eu quero ver você acertar na minha quilombola, tio! Vai na minha quilombola! Vai na minha quilombola aqui, ó! Vai! Baixinha com coqueirinho! Que história! Na negueba! Que coqueirinho é esse, negueba? É porque o coqueiro é grande e grosso! Oxe! Aí, rapaz, você tá me roubando! Roubando negue! Tome aqui, ó! Segura aqui! Agora quem vai sair é você pra eu matar com um soltado! Tranquilo! Pode ir aí, ó! Pronto! Peraí ainda, peraí que eu vou me ajeitar aqui! O que que surgiu é esse? É regla do jogo! É o quem saiu, negueba! Aqui, ó! É o quem saiu, negueba! Tá no jogo, parceiro! Oh, negueba, você... O quem saiu? E ferrou porque não tem mais como você jogar! E agora? Agora perdeu foi tudo! Boa, negueba! Eu sou bom! É pra isso? Oxe! Que viagem! Tchau, tchau!